Senhor Silvinei, em primeiro lugar, queria dizer que não considero qualquer fato declarar voto às vésperas da eleição, sendo diretor da Polícia Rodoviária Federal. Queria saber se realmente o senhor acha isso responsável, razoável, num clima dificílimo e tenso no Brasil, o diretor da PRF se pronuncia publicamente. Sobre a tal camisa do Flamengo, achei até curioso, porque a gente passa a banalizar algumas coisas que são sinais. Número 22, número do Bolsonaro, quando eu estava passando por aí, o seu assessor falou, é do Rodinei, que fez o gol do título do Flamengo da Copa do Brasil, e eu sou muito flamenguista. O problema é que o Flamengo foi campeão dia 12 de outubro, isso aconteceu no final de setembro. Nem nisso, vossa senhoria, está falando a verdade. E no fundo, se há caráter, sabe disso. Como lida com a própria mentira, é outra coisa. Aí é sobre sentido de vida, cada um dá o seu. Mas seguindo, vamos ao dia 30 de outubro. Alguns fatos importantes. Primeiro fato, 48 ônibus retidos no Nordeste. 26 ônibus em todas as outras regiões do Brasil. Esse fato, o senhor reconhece como verdadeiro? Sim ou não? Se é verdadeiro, por que tamanha incidência sobre a região Nordeste? Isso foi do dia 28 ao dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro, 324 ônibus paralisados no Nordeste. 46% dos veículos abordados em todo o Brasil. A única explicação é que no Nordeste tem um efetivo maior? O senhor reconhece esse dado? E sendo esse dado verdadeiro, por que essa incidência no Nordeste? A região Nordeste tem 27% da população brasileira. Mas concentrou quase metade das abordagens policiais da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno. O senhor reconhece isso? Se é verdade, por que? Lembrando que não é ameaça, é lei. O senhor está como testemunha e uma vez mentindo, a prisão em flagrante é uma legalidade, não é uma ameaça. Em hipótese alguma. Quarto fato, queria chamar muita atenção para isso. Peço atenção de todos e todas. Segundo dados da Polícia Federal, olha isso. O número, Rubem Júnior, de fiscalizações da PRF no primeiro turno em todos os estados da região Nordeste. Nós somamos 13.044 fiscalizações da PRF na região Nordeste no primeiro turno. Vamos ao segundo turno. 17.133 fiscalizações da PRF na região Nordeste. Quase 4.000 de acréscimo. Silvinei Vasques, o senhor reconhece esse aumento, esses dados informados pela própria Polícia Federal e por que esse aumento significativo do primeiro para o segundo turno de fiscalizações na região Nordeste? Uma pergunta é, reconhece ou não reconhece o dado? Se não, vamos às fontes. A minha Polícia Rodoviária Federal. Se sim, qual a razão técnica para isso? Mas tem outro fato, senhor presidente, para nós abordarmos. Olha isso, Laura, pagamento de hora extra, indenização por flexibilização voluntária do repouso remunerado. Ou seja, pagar a hora extra para que o policial possa ir para a rua. Vamos lá. Ordem de serviço, número 121. No primeiro turno, foram gastos R$ 313.200,00. Ordem de serviço, 121. Primeiro turno, gasto com compra dessas horas extras para colocar policiais nas ruas. R$ 313.000,00. Vamos ao segundo turno. Ordem de serviço, 163. Sabe qual o valor foi gasto? R$ 3.566.700,00. O deputado Rubem Júnior chegou a fazer uma questão. Quando ele falou assim, como é que se mobiliza para criar um obstáculo? Veja, está mudando o número de fiscalizações do primeiro para o segundo turno? Significativamente, está mudando o número de valor pago para colocar mais policiais na rua do primeiro para o segundo turno. Num contexto crítico de um presidente que governou durante quatro anos desafiando a própria democracia. E nós vamos tratar esses dados como irrelevantes? Não consigo tratar como dados irrelevantes. Daí vem dia 31 de outubro. Bolsonaro perde a eleição. Mimado ou covarde. Não age como chefe de Estado. E não consegue reconhecer a própria derrota. É como se dissesse, a bola é minha, não vou entregar para ninguém. Na minha opinião, isso influencia, inflama as pessoas. Por que, Silvinei Vascas, no dia 30 de outubro, tinha 4.300 agentes da PRF atuando no segundo turno? E no dia 31 de outubro, diante, segundo as suas próprias palavras, de um dos maiores impedimentos de estradas do mundo, diminuiu o número de agentes para 2.800. No dia 31 de outubro, diminuiu o número de agentes da PRF, diante do caos instalado nas estradas e do silêncio covarde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sr. Silvinei, o senhor começou aqui reivindicando a PRF, que é uma tática, dizer que o senhor defende a instituição. Eu queria poder dizer respeitosamente o contrário. O senhor fez parte, essa é a tese que eu defendo, de um aparelhamento ideológico, de uma bolsonarização da Polícia Rodoviária Federal, que precisa ser respeitada como instituição de Estado, e seus trabalhadores também devem ser respeitados. Vou dar aqui um contexto. De 2007 até 2018, foram 5 pessoas mortas pela PRF. De 2019 a 2022, foram 58 mortes operadas pela PRF sozinha, fora a participação de outras ações, inclusive de chacina no Rio de Janeiro. Muita gente carregando caixão e chorando também. Inclusive a família do Genivaldo. A mesma PRF, em que nas estradas diminui a fiscalização, porque o presidente queria tirar radar, o número de abordagens sobre a questão do álcool no trânsito diminuiu. Mas o número de letalidade da PRF aumentou. Nesse mesmo contexto, Silvinei Vazquez decide extinguir Comissão Nacional e Regionais de Direitos Humanos. Isso gerou, está aqui na minha mão, ação civil pública do Ministério Público Federal. Por que acabar com Comissão Nacional e Regionais de Direitos Humanos? Mas o Silvinei não respondeu, não se importou. Daí depois veio um parecer de força executória, obrigando, olha, precisa voltar com a temática dos direitos humanos na Polícia Rodoviária Federal para a formação dos seus agentes. No mesmo tempo que a letalidade aumenta, que mais caixões são produzidos pela PRF, com ações inclusive inconsequentes, fora da margem da lei, se para de debater direitos humanos. Vamos lá, coragem para assumir o que pensa de fato. E defender o que pensa de fato. Melhor alguns deputados lá da Comissão de Segurança Pública, que começam a falar coisas assim, insanas, desumanas. Tem que morrer, morrer mesmo, é isso aí. Vai nessa linha, que fica mais íntegro, mais sincero, mais honesto. Banca o que pensa. É a minha singela e sincera opinião. Mas a despeito disso tudo, conseguiram uma proeza. Bolsonaro foi o primeiro presidente da Nova República que não conseguiu se reeleger. Impressionante. Porque, além de tudo, foi incompetente. Não conseguiu, na margem da ilegalidade, se reeleger. E nesses 30 segundos, a inflamação da minha fala, quero deixar isso bem evidente, não é desejando mal nenhum aos meus adversários, nem ao senhor Souvenir, a quem eu desejo proteção, vida plena, vida boa, porque é um ser humano digno, como qualquer ser humano. Porque, para mim, tem vida, tem dignidade. Então, não é por revanche, não é por vingança. É porque o que está para se decidir agora, e é para concluir esse raciocínio, senhor presidente, é se esse país vai ser o país do coronel Brilhante Ustra, o torturador, ou do freitito de Alencar Lima, o torturado. É se esse país vai ser dos colonizadores, dos escravocratas, dos desmatadores, ou se vai ser o país das Marias Mains, Marielle e Malês. Para concluir, esse vai ser o país de quem quebra a placa da Marielle no meio, rindo da morte de uma pessoa, ou esse vai ser o país da Marielle? Nada contra o Silvinei. Essa CPI, para mim, não é por vingança ou por revanche. É para não anistiar o autoritarismo no Brasil. É para lembrar a maldade que aconteceu, para que não volte nunca mais a acontecer.